Revisão em alta da previsão de crescimento da economia espanhola. Para este ano, Luís de Guindos, ministro da Economia do Governo em Funções, antecipa um crescimento de 2,9%, mais duas décimas que a estimativa precedente. No ano passado, o PIB espanhol progradeu 3,2%, o valor mais alto em oito anos. Espanha vive um impasse político há sete meses e, tal como Portugal, espera evitar uma multa de Bruxelas por incumprimento das metas orçamentais. No ano passado, o déficit espanhol foi de 5,1% do PIB, quando a meta era de 4,2%.